Olá, pessoal, tudo bem? Sou de volta no programa da Jô, esse programa abençoado. Eu, chefe de Eucleciano Brito, embaixador da gastronomia brasileira, e venho aqui novamente trazer nesse quadro um pratozinho prático, fácil de se fazer, nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Eu quero trazer pra você uma omelete, um prato muito prático e fácil de se fazer. Olha aqui, confere os ingredientes que nós vamos precisar pra fazer essa omelete. Nós vamos precisar de dois ovos, cheiro verde aqui, à vontade, temos cenoura ralada também, uma cebolinha picada, um salzinho que nós vamos utilizar, e aqui uma farinha de castanha pra dar um sabor bem acreano, certo? E esse é o momento que nós estamos passando de pandemia e precisamos nos reinventar. Muitos de nós estamos nos reinventando porque é um momento de reflexão, é um momento que nós temos que ter cuidado, manter a segurança, manter sempre a calma no que nós estamos fazendo. Pra gente manter esse equilíbrio, a gente tem que fazer coisas saudáveis e coisas que nós gostamos. Eu, particularmente, como chefe de cozinha, como um cozinheiro, venho me divertir, fazer meus pratos, continuo fazendo meus trabalhos, não presencial, mas mantendo atendimento aos clientes de alguma forma, entregando os produtos com delíveres, e aí faz parte desse momento de se reinventar, manter esse equilíbrio mental, que é você fazer o que você gosta. vamos lá. Primeiro passo aqui, colocar os dois ovos, né? E, ó, bater um pouquinho pra que ele possa desonerar e ficar aqui, ó, todo já pronto. E aí, eu vou colocar os meus ingredientes, né? Fica a seu critério. vamos colocar, começar aqui, ó, com, ó, cheiro verde, cebolinha de palha, né? Vamos colocar também aqui a nossa cenoura ralada, ó, colocar logo toda ela, isso. Vamos colocar aqui, ó, cebola, à vontade também, colocar essa cebolinha, vou dar uma misturada aqui, vai ficar um omelete saborosíssimo, olha aí, gente. Olha, olha só. E agora eu vou acrescentar aqui a nossa farinha de castanha, que vai dar um sabor bem acriano, olha aí, né? A castanha do Brasil. E agora, uma pitadinha de sal. Prontinho. Aqui está. Eu vou fechar, olha aqui a tampa, eu vou tampar ela e vamos esperar aqui uns minutinhos aqui e já, já, ela vai estar prontinha. Coisa prática e fácil. É isso que eu falo para você, entendeu? De manter o equilíbrio na mente. É quando você cozinha, você faz o que você gosta, você coloca amor no que você faz. Olha aí, voltando, aqui a nossa mel já está quase pronta aqui, ela já está assada embaixo, olha aqui, ó. Eu vou só virar ela, tá? Eu vou fazer, olha só. Câmera bem, faixa um pouquinho aqui agora, vamos lá, ó. Olha só, um, dois, três e, ó. E, e, eita! Beleza. Então, esse momento aqui é somente para dar uma dourada aqui, tá? E aí, a gente já vai tirar para nós servirmos. Na realidade, esse processo aqui, ó, já está prontinho. Eu vou apagar o fogo e agora vou servir no nosso prato. Prontinha a nossa omelete. Prato delicioso, ó. Esse aroma com uma mostarda aqui para decorar o prato ficou muito aromático, né? Então, queridos, é isso que eu tinha a trazer para vocês nesse momento de nos reinventar, de ativar nossa mente com coisas positivas, fazendo o que nós gostamos e levando à mesa das pessoas o amor, o sabor, que isso é o que mais importa. Beleza? Um grande abraço para você, um beijo no coração e nos encontramos em breve num próximo programa. Grande abraço e agora, sabe o que eu vou fazer? saborear, olha. Você, olha aqui, ó, chega para perto. Olha aí. Sensacional, ó. Hum! Beijo no coração. Deus te abençoe e até mais.